Olá tudo bem? Hoje eu vou ensinar para você a fazer o cacastra. Muitas pessoas não conseguem fazer esse astra porque não entendem como ele se encaixa no seu corpo. E ele é relativamente simples de fazer, relativamente fácil e a partir do momento que você entende esse pequeno encaixe, pronto, a posição acontece. E para você executar esse astra, você precisa ter três coisas principais. Então eu vou mostrar primeiro qual é o astra. O cacastra, ou bacastra, é um astra onde você apoia o joelho no braço, flexiona o cotovelo para você manter uma alavanca firme. Então aqui eu estou com o joelho apoiado no braço e a partir desse momento eu vou transferir o peso para os dedos das minhas mãos até o meu pé sair. Quando o meu pé sair eu posso levantar e permanecer aqui. Então esse é o cacastra. Uma das coisas que você precisa para executar esse astra é uma base forte. Qual que é a base desse astra? São os seus dedos, são as suas mãos. Quando você caminha, você coloca o peso nos dedos e nos pés. E quando você apoia as mãos, você também tem que colocar o peso nos dedos. Porém, os seus pés fazem isso de uma forma que você não precisa pensar. Agora a sua mão, quando você apoia ela no chão desse jeito, a tendência é você colocar uma pressão maior no seu punho e não nas mãos. Então você, conscientemente, tem que fazer força para os dedos agarrarem o chão. Ou seja, se alguém estiver tentando levantar seu dedo na hora que você estiver com o abacácio, a pessoa não pode conseguir levantar seu dedo porque o peso está todo aqui na frente. E isso vai proteger o seu punho. A gente fala pulso, pulso, pulso. Punho. Então vai proteger o seu punho. E vai fazer também com que você use a musculatura para sustentar o seu corpo. Quando você tira o pé, o peso vem para cá. E aí você, além de não forçar, você vai fortalecer essa musculatura que são os flexores dos dedos e das mãos. que vão te dar estabilidade nesse ácido. Ok? Então essa é uma das partes mais importantes que a maioria das pessoas esquece. Se você não tiver, nós falamos firmes, fortes, os dedos, né? Que vai, na verdade, o músculo que você vai usar para fortalecer os dedos está aqui atrás. Se você não tiver com eles fortes, fica difícil de fazer. Não é impossível. Dá para fazer também. Fica mais difícil. Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa é o seu abdômen. Então quando você faz o asco, o que vai manter o seu joelho no braço, para que ele não escorrega, mesmo que você esteja suado, mesmo que você não tenha o encaixe tão perfeito, é o seu abdômen. Então no momento que você for montar a posição, é muito importante que quando você vai ter sido preso para as mãos e os dedos, você começa a fortalecer o abdômen. Traga o abdômen e vem para frente. Ok? E por último, o movimento que você faz na posição, não é um movimento que você faz acima. Você não faz esse movimento para baixo. Você faz o movimento para frente. E é o que quem está começando a fazer, às vezes esquece. Então se você estiver começando a fazer esse asco, o movimento que você executar nessa posição é um movimento para frente. A minha cabeça não pode ficar perto do chão. Ela na verdade tem que ir se afastando do chão. Então quando eu montei o asco, encaixei o joelho no braço. Quanto mais alto, o joelho é melhor. Vem para frente, devagar, transfere entre as mãos e aí sente o pé caído. A sensação que você vai ter aqui é de que você vai cair, mas você não cai. Se você for cair, eu mostrei aqui propositalmente, mas se você for cair, dá tempo de você corrigir, mesmo que você do lado do cara do chão, não vai machucar. A gente tem uma sensação, tem um medo de que isso possa acontecer, mas isso dificilmente vai acontecer. Por último, o encaixe do seu joelho, preferencialmente aqui no meio do braço. Só que o encaixe do joelho no braço, às vezes dói. Nem todo mundo está acostumado ou vai sentir conforto. Então você tem duas opções. A primeira é a seguinte. Tenta aguentar um pouquinho a dor. Essa dor vai passar com o tempo. Você vai se acostumar. Ou você pode tentar encaixar um pouquinho mais perto do cotovelo aqui. E aí o mocinho fica um pouquinho mais confortável. O que você vai evitar fazer é deixar a sua perna assim. Deixar a parte interna da perna, tipo a perna de frente, assim. Você vai evitar fazer esse apoio. O que você vai fazer é o encaixe aqui. Tem que apoiar a ponta do joelho, porque isso vai te dar uma estabilidade maior. Você vai conseguir controlar melhor o eixo, apesar de no início dar um pouquinho de desconforto aqui. E aí faz o tempo que você puder. Então começa treinando assim. Encaixou, olha pra frente, olha pra baixo, olha pra frente. E vai levantando a sua cabeça na direção da parede lá na frente. Vai um tempinho. Quando você perceber que o dedo começa ali com o dedo das mãos, para. E fica aqui um tempinho. Se você quiser, você pode levantar um pé. Mas se for o caso, você também não precisa levantar um pé. Se você estiver com medo ou alguma coisa, fica aqui. Antes de você desfazer, experimente em um pouco onde você está. Então, experimente um pouco mais pra frente. E daí se o pé sair, você pode levantar. Ok? Então basicamente é isso. Apoio o joelho no braço, força no dedo, base livre. Levantou o quadril, olha pra frente, vai levantar seu corpo pra frente. Transferindo o dedo dos dedos, abenói contra ele. Tira os pés assim. Esse é o kakasa. Experimenta fazer aí do outro lado. Não faz com nada que possa te machucar na frente. Então vamos ver. Libera o ambiente aí pra você praticar. E faz com o bom senso. Sempre com o bom senso. Quais que você pode pra chegar onde você quer. Ok? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha feito uma diferença muito grande nesse asana pra você. Se você nunca fez, experimenta fazer agora. Tchau, tchau.